Vamos falar agora do homicídio de número 60, registrado em Mossoró na tarde de hoje. Um chapeiro foi morto a tiros na comunidade do Ouro Negro. A polícia militar foi para o local, inclusive a equipe do SAMU chegou para fazer o atendimento, mas aí já não tinha como fazer mais nada, conseguiu somente atestar o óbito. A polícia civil vai investigar o caso, o Ronda Policial também esteve lá e você confere a reportagem agora. Equipe do Ronda Policial chegando nesse momento aqui na rua Chico Teófilo, aqui na comunidade do Ouro Negro, bairro Aeroporto. Crime de homicídio nesta tarde de segunda-feira. Um homem ainda não identificado foi morto com disparos de arma de fogo. Aqui é na entrada de uma vila, um bequinho estreito, onde várias pessoas já foram assassinadas aqui neste local. Por diversas vezes a equipe do Ronda Policial esteve aqui mostrando a violência aqui nesse local. E hoje mais um assassinato. Ainda não se sabe a dinâmica, nenhuma informação, até porque aqui impera a lei do silêncio. Polícia militar foi acionada, mas quando chegou a vítima já estava ao solo. E a área sendo isolada. E a equipe do SAMU, equipe de unidade de suporte avançado, Alfa, fazendo a constatação do óbito desse homem que ainda não foi identificado. O doutor Joilton vai conversar com a equipe do Ronda Policial exatamente a respeito da situação encontrada pela equipe do SAMU aqui nesse local. O doutor Joilton Cunha, médico intervencionista do SAMU. Doutor, a situação encontrada pela equipe Alfa aqui no local. Paciente sem sinais vitais, vítima de arma de fogo, com perfuração de entrada em hemitóricos esquerdo na altura do coração e região de crânio. E sem indicativo de reanimação. O trabalho do SAMU aqui acaba agora com a Polícia Civil e o ITEP. Isso, constatado o óbito, fica ao encargo da Polícia Civil e do ITEP. Nós continuamos aqui no local, rua Chico Teófilo, que na comunidade do Ouro Negro, bairro Aeroporto, a equipe do ITEP acabou de chegar aqui no local do crime, a delegacia de homicídios também já está aqui, delegada Cristiano Magalhães, que vai investigar este caso. E a vítima já foi identificada. Trata-se de Lucivaldo Silva Oliveira, de 42 anos de idade. Esse homem que trabalhava como chapeiro de lanchonete nessa região aqui do bairro, ele foi surpreendido pelos atiradores. Não se sabe a dinâmica desse homicídio, até porque aqui no local sempre prevalece a lei do silêncio. Mas o que a gente sabe aqui, ele era morador aqui dessa região. A família já se encontra aqui, já conversou com a delegada Cristiano Magalhães, já deu algumas informações, informações familiares que ele não tinha inimigo, embora fosse usuário, mas a família não sabe ainda que atribuir esse crime de homicídio. Já é o homicídio de número 60, neste ano de 2024, aqui na cidade de Mossoró. Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo será recolhido e encaminhado ao IML, onde passará por exames necroscópicos e depois será liberado para a família. A delegada deverá instaurar esse inquérito, já na manhã de terça-feira, onde vai começar a ouvir inicialmente familiares para tentar saber, entender o que realmente aconteceu aqui nesse local. E nós vamos conversar com a doutora Cristiana Magalhães, delegada da 10ª DHPP, já aqui no local. Doutora, as informações preliminares da Polícia Civil têm relação a esse caso. Boa tarde, infelizmente, lamentavelmente, mas o homicídio na cidade de Mossoró, desta vez a vítima foi Lucivaldo da Silva de Oliveira, natural de Mossoró, 42 anos, e que foi vítima de homicídio, disparo de arma de fogo. O ITEP está aqui fazendo a perícia, provavelmente dois disparos, um na cabeça e um no peito, mas a perícia aqui poderá definitivamente dizer realmente quantos tiros foram. e possivelmente discussão com o usuário de drogas, possivelmente alguma discussão que teve com algum vendedor de drogas. O tráfico de drogas, infelizmente, é uma realidade nociva no nosso país e dessa feita foi aqui no Ouro Negro, esse fato, e vamos agora investigar. O cargo ficará, o inquérito ficará a cargo da 10ª DHPP e vamos, já estamos colhendo as primeiras informações, junto a familiares, conhecidos. Sabemos que as dificuldades são grandes, porque a população é muito silente, mas vamos tentar, através de provas técnicas, elucidarmos mais esse crime. Está aí. O assassinato de número 60 registrado aqui em Mossoró, que aconteceu hoje à tarde, lá na comunidade do Ouro Negro, que você acabou de conferir, já aqui em primeira mão, no Ronda Policial, 2ª edição. Agora são seis...